Você tem, aliás, a ápice e não sabe qual tosa é mais adequada pra ele? Fica comigo que eu vou te mostrar. Antes de falar em tosa, é muito importante a gente saber qual que é o estilo de vida do cachorro e do dono. Porque isso vai determinar qual tosa é a mais apropriada pro cachorro. Porque, por exemplo, se você é um dono que acaba não tendo muito tempo de se dedicar pra escovar o cachorro diariamente, levar ele com frequência no veterinário, não faz muito sentido manter essa pelagem muito longa. Então, uma tosa muito usada em regiões muito quentes, ou quando o tutor não tem mesmo como manter uma pelagem longa, ou até mesmo por gosto, tem gente que gosta do cachorro com o pelo mais curtinho, é a tosa geral. A tosa geral é uma tosa feita na máquina, em que o corpo do cachorro, a cabeça, as patas todas ficam do mesmo tamanho. Então, o cachorro fica carequinha, né? Existem alturas de pelo, dá pra deixar até um pouquinho mais peludo, Mas, normalmente, é uma tosa sem muitas características, assim, é uma tosa que se raspa o cachorro tudo por igual. Então, isso facilita no dia a dia, pra você manter o cachorro sem nó, sem sujidades, e é uma tosa, digamos, mais prática. A outra tosa é a tosa na tesoura, que é mais indicada pra cães que tem a pelagem longa. Porque serve, digamos, como se fosse uma manutenção dessa pelagem. Então, é cortada mais as pontas, né? Então, o cachorro permanece com a pelagem longa, e a tosa na tesoura vai dar só um formato nessa pelagem. É também usada a tesoura bastante pra fazer rostinhos. Hoje em dia, é uma tendência, né? O centro de estética tá cada vez mais aprimorando essa técnica, os profissionais estão mais capacitados. E aí, fazer rostinhos, formato de rostinho. Então, quando é macho, faz uma tosa mais quadradinha. Quando é fêmea, faz uma tosa mais redondinha. Então, nesses casos, também pode ser feito através da tosa na tesoura. E uma tosa muito conhecida, e talvez a mais pedida dentro do centro de estética, é a tosa bebê. Que, nesse caso, é uma tosa feita com a máquina e com a tesoura, né? A máquina é usada com adaptadores, que aí vão definir a altura do pelo do cachorro. E a tesoura é pra arredondar. Chama-se tosa bebê, porque deixa o cachorro muito parecido de quando ele era filhote, né? É todo redondinho, então deixa a orelha redondinha, o corpo arredondado, as patas. E é uma tosa muito pedida. Então, é uma tosa bem bacana também. Dá pra deixar o pelo também um pouco mais curto, não tão longo, não aquele pelo caído. Então, você pode conversar no centro de estética, onde você leva o seu cachorro, e ver qual tosa é a mais indicada pra ele. Outra tosa que é bem bacana e que também é muito usada é a tosa higiênica. A tosa higiênica vai proporcionar mais higiene pro cachorro e também facilita ele em alguns pontos. Vou explicar. Na região dos olhos, por exemplo, a tosa higiênica aqui, ó, deixa a região dos olhos bem baixinha. Então, facilita na parte de higienização do focinho, né? Pra limpar a região dos olhos, não gruda tanta secreção, né? Tanta remela. Então, a tosa higiênica ajuda nisso. A tosa higiênica da Charlotte se estende pras patas. Normalmente, é tosada embaixo da patinha do cachorro. Porque aí faz com que ele, quando ele pise no xixi, não absorva tanta urina. E também faz com que ele não escorregue quando ele tá andando em piso ou subindo escada. No caso da Charlotte, a patinha dela foi toda tosada. Dá pra vocês perceberem que já tá crescendo, mas tosa-se toda a patinha do cachorro. No caso da Charlotte, a tosa foi feita dessa forma, um, pela higiene e também porque ela lambe muito as patas. Aliás, a ápice, eles têm tendência, né? Se lamber por conta de cocer, eles têm muita dermatite. E essa tosa ajuda a aplicar o medicamento na patinha dela pra ela parar de lamber. Então, nesse caso, é muito importante pra Charlotte manter as patinhas sempre tosadinhas. Então, é por isso que ela tem a pata tosada sim. E essa tosinha também é conhecida como luvinha, muito feita em poodle, né? Mas também pode ser feita em outras raças, né? Às vezes as pessoas não acham tão estético, tão bonito. Mas, por exemplo, no caso da Charlotte, é importante fazer por conta dos cuidados que ela precisa ter no dia a dia. Então, ela tem a luvinha. A tosa higiênica também abrange a barriga e as partes íntimas, que é pra manter justamente essas regiões mais limpas, né? No caso de macho, que pode pingar xixi. E da fêmea também, que às vezes acaba deitando, né? Pode deitar no xixi, tudo isso. Então, a tosa higiênica é bem legal. Também ajuda na manutenção do pelo, porque é uma região que embola muito. E manter essa região tosadinha também não forma tantos nós, é mais fácil de cuidar. E a parte do bumbum, né? Que é onde acaba grudando, cocôzinho, gruda as fezes. Então, a tosa higiênica também limpa essa região e ajuda a manter ela mais limpa. Então, basicamente, essas são as tosadinhas mais conhecidas e mais feitas em Lhasa Apso. Me conta aí qual que você mais gosta de fazer. Então, a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e até lá!